Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Porque ainda tá tudo bem, né? E será que hoje a gente vai conseguir reparar uma IF, tô vendo o nome que já esqueci, né? Aspiri 5, modelo A51551, será que a gente vai conseguir reparar essa? Será que essa máquina nova de 7ª geração vai dar jeito ou vai estar com o processador ruim novamente e não vai dar reparo? Então vamos ver aqui agora, né? Mas talvez essa aqui dê reparo, porque ela não tem curto a princípio, tá? Não tem curto nenhum, a princípio a bateria tá tentando carregar, tenta carregar a bateria, mas o ideal mesmo é abrir a análise, desplugar a bateria e fazer uma análise, ver se algum tem um componente esquentando, se o produto tá esquentando, mas eu tô com fé que não é dessa vez problema de processador, né? vai descobrir quando a gente montar essa maquininha, vou mostrar a máquina então pra vocês. ver gente, tá aí ó, essa aqui é a Aspiri 5 A515, vamos ver ó, A515, tá? Ela é 1.5 de 7ª geração, tá? Com 8GB de RAM, HD de 1TB, né? Então tá aqui a máquina, ela tá dando esse consumo aqui ó, mas é porque tá espetada, a bateria tá carregando, tá vendo aqui, se bem que ela tá ligando sozinha, hein? Ela não tá fazendo isso aqui ligando sozinha não, tá? Eu deixei um tempo aqui e ligou sozinha, tá ligando sozinha, ela se consuma aí, deixa eu desligar aqui, ver se ela desliga, escola o botão, vai se ela desliga, desligou ó, aí desligou, aí o consumo aqui fica 0.9, tá vendo? Se consuma aí ó, tentando carregar a bateria, tá? Vamos abrir a máquina e ver o que tá acontecendo com ela, vamos abrir agora Então gente, é o seguinte, pra felicidade, minha alegria, não é o processador queimado, finalmente, essa máquina não tá com o processador queimado, né? Parece milagre, mas não tá, tá? Tá com dois defeitos simples aqui, tá? O primeiro defeito, ela não tá ligando pelo teclado, tá? O teclado tá com problema, tá? O teclado tá com problema, se eu apertar o botão aqui de ligar ó, vou encaixar aqui ó, ela não vai ligar, ou então às vezes ela liga sozinha, mas esse é defeito no teclado, tá? O botão defeito no teclado, vou encaixar aqui agora, vou encaixar aqui ó, achei, apertar o botão, esse aqui é o botão de ligar ó, aqui o dedinho do talão dele aqui mexendo ó, botão de ligar ó, vou apertar o botão de ligar aqui ó, não liga, tá vendo? Aqui ó, deixa eu ver se, deixa eu pegar aqui ó, o botão de ligar ó, aqui ó, ó, apertei, não sai ó, não liga, tá vendo? Tá, beleza! O segundo defeito, é um defeito bem, bem simples, tá? Essa aqui é rubinar a memória, olha quanto tá dando, vou mostrar aqui pra vocês agora, se o multímetro funcionar é quase palhaçada né? Vamos ver aqui agora, ó, vamos, vai, agora vai hein, bora pô, tentando botar aqui o funcionar, ó, foi, aqui ó, aqui ó, tá vendo? Tá em curto, a minha tá em curto né? Mas olha qual o problema, aqui ó, vou tirar aqui ó, o problema tá na memória, a sua memória aqui, tá em curto, tentando tirar com uma mão é complicadíssimo, saiu, vamos medir de novo? Ó, 226 né? Essa placa aqui tem memória onboard, 4GB, 4GB onboard, na parte traseira da placa, tá? Agora, se quem masse, o circuito de memória que em massa, a memória, onboard, já era, porque achar chip igualzinho é difícil pra caramba, tá? Beleza, por isso que eu não gosto de nada onboard, tá? Mas mesmo como essa aqui tem, vamos ligar aqui, vamos ligar, eu vou dar um pausa e mostrar a máquina funcionando, porque eu não vou conseguir ligar, se tirar essa aqui né? Ela não adianta, esse é o teclado, e tem que, agora eu tenho que fazer, fechar o contato aqui, os terminais que acontecem, deixa eu ver se ela liga assim, ligou ó, ó, liguei, liguei na mão, eu não consegui ligar ó, ó, aqui ó, ligou, tá vendo aqui? Vamos ver se agora vai dar a imagem, dá a imagem aí já ó, consegui ligar na mão hein, só costando o dedo hein, aí viu? E é isso, efeito da máquina, com um pente de memória queimado, e o teclado tem que ser trocado né? Só que vai trocar esse aqui ou tá utilizado, tá? Porque, porque, é o seguinte, porque, porque é ele que vai trocar, tá? Porque ele não vai querer só cobrar o preço do, do, do teclado aqui, não vai querer não, ele vai falar que eu prefiro trocar, tá? Então ele vai trocar o teclado, e a memória, ele arruma outro, outro pente de memória lá, e o efeito da máquina foi resolvido, tá? Então, na verdade, eu vou até finalizar o vídeo, não faz sentido você entrar no Windows, posso demonstrar, entendeu? Mas é uma bobeira né? Porque a máquina não vai ter efeito, mas eu vou acabar mostrando, pode dizer que eu sempre faço isso né? Vou acabar mostrando pra vocês, é, entrou no Windows né? Pode dizer que, ah, se não fiz o teste, com o direito e tal, vamos lá, vamos fazer esse teste então, finalizar o vídeo. vídeo. Bem gente, tá aí ó, o HD dele tá com o sistema corrompido, mas o HD dele tá bom, tá? É, botei meu HD, funcionando perfeitamente bem, tá? Tá aí ó, tá carregando ainda né? Aí tá funcionando direitinho, é só liberar e correr pra braço, tá? Tá semi-aberto ainda, a parte de baixo não tá, tá? Eu vou ter que botar o HD, o HD, o HD dele de volta, a bateria, mas tudo tá funcionando que ele tinha testado antes, tá? Defeito é, teclado, teclado e memória queimada off-board, deu sorte, podia ser on-board né? Por isso que eu falo que é importante, é bom ter máquina, ter memória off-board total né? Mas tá ficando cada vez mais raro isso, tá? Essa máquina tem M2 também, isso é muito bom, você pode botar um HD e um M2, né? E ficar com o HD, o HD mecânico secundário né? Então é isso gente, eu já desliguei a máquina, tá desligando aqui, tá? Então é isso, eu vou desligar aqui, só acabei de iniciar o Windows, demora pra desligar, isso é padrão, tá? Acabei de iniciar, nem carregou direito os drives, mandei desligar. Então beleza gente, é isso. Então gente, a A5-F5, A5-F51, teve um final feliz né? Defeito, memória é ruim né? Eu esqueço de modelo. Defeito, problema com teclado e memória, memória com defeito, memória off-board e teclado com defeito. Milagre né? Não é processador queimado, tá? E que bom né? Ainda recomendo o Ryzen, tá? Peguei um Ryzen ainda aqui comigo, o dia que eu pegar um Ryzen aqui, vou fazer uma festa né? Eu creio que ia ficar triste né? Mas eu vou fazer uma festa né? Porque eu quero ver como é que a arquitetura por dentro né? Tô curioso. Vou acabar vendo fotos de placa na internet né? Porque eu não vi né? Pera aí, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dê like aí, tá? Tá o link na descrição do vídeo, pra você mandar a máquina pra gente, tá? Tá na descrição do vídeo o nosso endereço, meu zap, fala comigo, tá? Tem vídeo no zap da empresa, vou botar em breve, que mudou até o nosso telefone, vou botar aí, tá? O do zap, mas então tá tudo certo né? Mais uma máquina reparada, faça comentário aí, se inscreve no canal, tá? Nem todo defeito tem que ser difícil, já falo isso, tem defeitos que são fáceis, rápidos de resolver, como esse aqui, tá? Porque o defeito dela é pra trocar o teclado, não sou eu. Se você quiser apagar, a gente troca, eu volto até mostrando o vídeo da troca do teclado, mas no princípio não, tá? Então, é isso aí gente, muito obrigado, vamos pro próximo vídeo, vamos pro próximo máquina e fui! Tchau! Tchau! Tchau!